A ciência é uma prática transdisciplinar. Só que é difícil mesmo, não é fácil. Agora, por que é difícil a gente vai correr? Não é mais hora de correr. Está na hora de enfrentar. Até porque a sociedade clama por um conhecimento neurocientífico amplo, dinâmico, que dê conta de todas as suas facetas, em especial uma que a gente mal está se aproximando, que é espiritual. Vim e mexem, eu nas minhas palestras, sou questionada a respeito de parapsicologia, efeitos da meditação, budismo, espíritos, comunicações telepáticas. E a minha ciência vai dizer que tudo isso é fantasioso? Pode dizer, mas prova. Dizer por dizer só que pode. Então, na hora que você se lança nesse caminho, você dizer, por exemplo, no processo de educação, que as crenças familiares, que o social ou cultural não está envolvido, aí se cunha ao tempo que o ser humano é um ser bio, psicossocial, cultural e espiritual. Não é isso? Como se com isso fosse dar conta de tudo. Justamente pelo fato de você iluminar que é bio, psicossocial, você já está dividindo. Você já está espartejando o ser humano para tratar dele. Você já não está mais ordenando o inteiro. Então, o que se planta nesse momento aí é a gente julgar. E é isso que me motiva a montar um curso para profissionais das mais diversas áreas para fazer essa discussão. Para ampliar essa discussão. se das coisas é totalmente Leute, pode ser que a gente fique nadando, nadando, nadando... Mas não vamos orrer na praia. Uma hora nós vamos chegar. Com base nisso, eles vão fazer produtos que vão convencê-los num morão. Ah, mas a psicologia já não fazia isso? Exato. Só que agora é com uma propriedade a mais. agora a gente sabe como do cérebro está disparando agora não precisa da inferência verbal porque tem custos sociais custos humanos a serem pagos com as essas tecnologias, tem que ser pensados ou você vai se sentir confortável de saber que a embalagem da sua bolacha agora foi criada com base numa emoção que nem você conhece você não tem domínio nenhum sobre ela uma projeção absolutamente inconsciente daquilo que você sente você vai se sentir confortável de saber que é neste nível que você está sendo manipulado e quem manipula vai se sentir confortável é ético fazer isso será que este mundo novo do século XXI com gestão ética, com sustentabilidade com valores as empresas hoje estão valorizando isso será que elas querem isso mas será que elas não vão se render a isso pelo dinheiro que tem no dono? porque se ela fizer uma bolacha que vai ficar inexistível para você é óbvio que ela vai vender muito mais porque não é uma bolacha que eu disse que eu gosto nem eu sei que eu gosto mas eu amo eu estou louca nessa bolacha e não estou brincando é mais ou menos o mesmo tipo de coisa que se faz quando uma droga, uma cocaína, um braco, uma heroína entra no sistema nervoso ele vai para um lugar onde a gente não tem com isso nós simplesmente somos levados tá? eu sei lá eu sei lá eu sei lá eu sei lá